Bento XVI aprovou hoje mudanças na legislação da Igreja Católica que podem antecipar o conclave para a escolha de um novo Papa. O Vaticano anunciou que o Papa Bento XVI aprovou um decreto que muda a lei do Vaticano e abre caminho para antecipar o conclave que vai eleger o seu sucessor. A mudança significa que não será necessário esperar 15 dias para que seja escolhido o novo pontífice. O decreto modifica a lei imposta pelo Papa João Paulo II, que determinava a quinzena como período para a preparação da reunião. Segundo o secretário do Vaticano, a nova medida permite que a escolha do novo pontífice comece assim que todos os cardeais estejam em Roma. O decreto também pode ser usado eventualmente para atrasar o conclave em outras situações. Bento XVI renuncia na próxima quinta-feira.